Sorte 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 Atrás 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 Construir 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 Através 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 Estrangeiro 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 Comunicar 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 Nubuloso 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 Sorte Soed Sorte Sorte At Às Sorte Atrás Sorte chão chão estrangeiro estrangeiro salve salve comunicar comunicar exame exame nebuloso nebuloso facto 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 clássico 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 dor de dente dor de dente dor de dente refeição 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 porcento 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 avião 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 e 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 Irmão Capacete 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 Aceita 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Falhou 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 Usualmente 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 Segredo 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 Simples Lento 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 Evento 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 Importam 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 Capacete Capacete Aceita Aceita Eu mesmo Falhou Falhou Usualmente Usualmente Segredo Segredo Simples Simples Lento Lento Evento Evento Importam Importam Plantar 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 Informação 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 Seguro 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 Cumprimentar 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 Em 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 Clube 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 Empurrar 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 Venha 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 Enquanto 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 Logista 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 Plantar Plantar Informação Informação Seguro Seguro Cumprimentar 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 Em 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 Clube 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 Venha 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 Enquanto 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 Logista 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 Chazar Que 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 Lo Per Horizontal Success Que Que Merit Perigoso Esqueço 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 Queimar 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Cidade 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 Inteligente 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 Outro 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 Ponto 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 Errojo 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 Caloroso Caloroso Perigoso Perigoso Esqueço Esqueço Queimar 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 As vezes As vezes Cidade Cidade Inteligente 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 Outro 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 Ponto 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 Arrojo Arroz Sopping 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 Fumaça 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 Tor 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 Cozinhar 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 Escorregar 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 Temperatura 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 Ciclo 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 Engenheiro 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 Bem-vinda 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Sopping 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 A fumaça A fumaça Tor Tor Cozinhar Cozinhar Escorregar Escorregar Temperatura 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 Ciclo Ciclo Engenheiro 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 Bem-vinda 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 Nas proximidades Nas proximidades Surpreendente 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 Precisar. Espaço. 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 Passar. 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 Local. 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 Velozes. 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 Igreja. 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 Mayo. 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 Mingai. 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 Lida. 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 Surpreendente. Surpreendente. Precisar. Precisar. Espaço. Espaço. Passar. 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 Local. Velozes. Velozes. Igreja Igreja Maio Maio Ninguém Lida Lida Mensagem 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 Escorrendo 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Cultar 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 Aconselhar 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 Estranho 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 Esposa 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 Sonolento 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 Caçar 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 Amiga 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 Mensagem Mensagem Escorrendo Escorrendo Brilho do Sol Brilho do Sol Coltar Coltar Aconselhar Aconselhar Estranho Estranho Esposa 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 Amiga De 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 Remédio 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 Procurar 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 Tipo 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 Símbolo Simbolo 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 Cuestionario 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 Netureza 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 Natureza, tigela, 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 distrito, distrito, distrito. Conjunto, 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 de, de, Remédio, remédio, procurar, procurar, Tipo, tipo, símbolo, símbolo, Questionário, 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 natureza, natureza, tigela, 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 distrito, distrito, conjunto, conjunto, Ventoso, 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 Mãe 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 Você 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 Cedo 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 Noite 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 Deus Cedo 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 FICAR SIGNIFICAR RICO 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 CORREDOR 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 VENTOSO VENTOSO MÃE MÃE VOCÊ 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 CEDO CEDO NOITE NOITE DEUS DEUS SEPULTURA 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 SIGNIFICAR 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 RICO 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 CORREDOR 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 SEGURANÇA 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 Solta, solta, senhorita, 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 senhorita. Programa Diretor 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 Calendário 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 Colocar 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 Obedecer 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 Adorável Prejuízo 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 Segurança 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 Solta 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 Senhorita Senhorita Programa 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 Diretor 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 Com Scholzel Colocar Mandar 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 Verifica 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 Pro 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 Bole 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 Histórico 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 Artista 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 Escolher 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 Linha 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 Serviço 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 Reciclar 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 Mandar 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 Verifica Verifica Peru Peru Bola Bola Histórico Histórico Artista Artista Escolher Escolher Linha 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 Serviço Serviço Reciclar Reciclar Plástico 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 Balde 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 Ben Subtra ب Subtrair 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 Subscri Subtrair 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 Linha Linha Solir Guardia Sólido Sólido Futuro 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 Anel 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 Tigre 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 Ator 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 Fábula 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 Osso 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 Plástico Plástico Balde 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 Subtrair Subtrair Sólido Sólido O O Futuro 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 Eoneal 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 Tigre Tigre Ator Ator Fábula Fábula Osso Osso A principal A principal A principal A principal Ganhar 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 Ouvir 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 Desear Desear Passear Lirio 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 Feliz 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 Ocultar 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 Tesouras 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 Rainha 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 Castanho 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 A principal A principal Ganhar 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 Ouvir 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 Desear 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 Lirio 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 Feliz 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 Ocultar 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 Lirio Rainha 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 Castanho 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 Borda 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 Friado 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 Treze 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 13 Coração 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 Exemplo 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 Poema 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 Próprio Poema 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 Ideas Posso Legal 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 Presidente 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 Borda Borda Friado Friado Treze Treze Coração Coração Exemplo Exemplo Poema Poema Próprio Próprio Período de Férias Período de Férias Período de Férias Legal 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 Presidente Presidente Advocado 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 Sugerir 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 Ampla 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 Lançar 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 Caso 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 Um recado Um recado Um recado Um recado Branco 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Comum 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 Advogado Advogado Sugerir 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 Ampla Ampla Lançar 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 Caso Caso Um recado Um recado Um recado Branco 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 Além disso Além disso Rápido Rápido Como Como Viagem 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 Resistente 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 Seu 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 Sem 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 Febre 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 Especial 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 Para 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 Estude 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 Ciência 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 Lado fora, viagem, viagem, resistente, resistente, seu, seu, sem, sem, febre, febre, especial, especial, para, para, estudo, estudo, ciência, ciência, lado fora, lado fora, tornar-se, 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 qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa ocasi 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 rir 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 lição 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 rir quadra quadra rota 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 Roda Torcer 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 Veículo 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 Tornar-se Tornar-se Qualquer coisa Qualquer coisa Alcance Alcance Rir Rir Lição Lição Meio Ambiente Meio Ambiente Quadra Quadra Rota Rota Torcer 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 Veículo Veículo Cartão-Postal 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 Masculino 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 Acontecer 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 Árvora 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 Programador Programador Choro 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 Círculo 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 Pressa 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 Partida 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 Deixai Deixei 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Masculino 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 Acontecer 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 Árvore Árvore Programador 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 Choro 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 Círculo Círculo Porto Expressão No Parae Deixei Masculino Deixei Sussurro 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 Paneta 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 Planeta Planeta Conectar 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 Escritório 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 Sobrevivência 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 Lua 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 Selvagem 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 Criança 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Orgulhoso 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 Sussurro Sussurro Planeta Planeta Conectar Conectar Escritório Escritório Sobrevivência Sobrevivência Lua Lua Selvagem Selvagem Criança Criança Com licença Com licença Orgulhoso Orgulhoso Pegar 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 Com Com Como Como Escriturário 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 Máquina 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 Ilha 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 Mestre 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 Desperdício 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 Guirson 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 Houve um Houve um Vejo 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 Pergar 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 Como Como Escriturário 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 Máquina 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 Ilha 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 Mestre 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 Desperdício 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 Guirson 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Vejo 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 Somente 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 Ensolarado 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 Encelerado Bolo 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 Pogás 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 Mês 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 Sopa 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 Personagem 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 Nascermos 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Introduzir 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 Somente Somente Encelerado Encelerado Bolo Bolo Pogás Pogás Mês 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 Sopa Sopa Personagem 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 Nascermos 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 Ao longo Ao longo Introduzir Introduzir Já 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 Durido 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 Rezão 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 Elétricum 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 Poupar 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 Emprestar 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Mudança 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 Exposição 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 Fritar 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 Já Já Durido Durido Razão 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 Elétricum 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 Poupar Poupar Emprestar 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 Esta noite Esta noite Esta noite Mudança 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 Exposição 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 Fritar 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 Derda Tera Terra Terra Nящa Terra Terra Leve, 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 leve. Enviar, enviar, enviar. Enviar, cientista, 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 cientista. Piloto Engraçado 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 Inventar 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 Olá 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 Penso 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 Estrada 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 Terra 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 Leve Leve Enviar Enviar Cientista Cientista Piloto Piloto Engraçado Engraçado Inventar Inventar Olá Anjo Anjo Estrada Estrada Imagina 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 Biblioteca 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 Testes 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 Alimentação 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 Uralha 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 Nuvem 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 Rosa 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Convite 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 Diferença 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 Imagine Imagine Biblioteca Biblioteca Teste Teste Alimentação Alimentação Uralha 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 Por sorte, convite, convite, diferença, diferença, classe, 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 classe. Nome, 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 nome. Juntos. 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 Construção. 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 Soldado. 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 Querida. 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 Bambida. 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 Descobrir. 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 Bravo Cão 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 Classe Classe Nome Juntos Juntos Construção Construção Soldado Soldado Querida Querida Bebida Bebida Descobrir Descobrir Bravo Bravo Cão Cão Clima 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 Solvável 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 Famoso 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 Sair 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 Diligente 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 Forte 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 Adiante 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 Banulho 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 Importante 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 Clima Clima Saudável Saudável Famoso Famoso Sair Sair Diligente Diligente Forte Forte Aviante Aviante Sentir Sentir Banulho Banulho Importante Importante Perna 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 Durante 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 Durante, Durante, Passado, 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 Enigma, Enigma Enigma, Enigma, Fogo, 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 Aguarde. Aguarde, Aguarde, Aguarde. Sibonete. 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 Difícil. 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 Perderes. 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 Ferrovia. 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 Perna. Perna. Durante. Durante. Perderes. 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 Aguarde. Sebonete. Sebonete. Difícil. Difícil. Perderes. Perderes. Ferrovia. Ferrovia. Oi. 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 Novav. 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 Poluits. 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 Todo. 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 Vender. 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 VENDER VENDER PESSAPORTE 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 METADE 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 DEITAR 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 VOLTA 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 CAVALO 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 Oi, oi, nevado, nevado, poluir-se, poluir-se, todo, todo. Vender, vender, desaporte, desaporte, metade, metade, deitar, volta, volta, cavalo, cavalo, dentista, 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 barato, barato, barato. Ter, 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 amarelo, amarelo. 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 Lugar, colocar. Lugar, colocar. Lugar, colocar. Local na rede internet. local na rede internet local na rede internet local na rede internet Porquê? 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 Sombrio 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 Ordem 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 Névoa 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 Dentista Dentista Barato 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 Ter Ter Amarelo 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 Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Local na rede internet Local na rede internet Porquê? Porquê? Sombril 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 Ordem 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 Névoa 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 Manter Acreditam 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 Favorito 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 Claro 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 Implorar 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 Solitário 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 Solitário. Briante. 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 Aqui. 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 Fraco. 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 Lavo. 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 Manter. Manter. Acreditam. Acreditam. Favorito. Favorito. Claro. Claro. Implorar. Implorar. Solitário. 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 Briante. Briante. Aqui. Aqui. Fraco. 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 Lavo. Lavo. Atividade. 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 Banco. 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 Poucos. 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 Internet. 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 Ainda. 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 Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo Azul 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 Seco 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 Violento 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 I I I I Atividade Atividade Banco Banco Poucos Poucos Internet Internet Ainda Ainda Todo mundo Todo mundo Azul 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 Seco 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 Violento Violento I I I Blitz 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 Senhor 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 Tamanho 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 Proprietário 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 Vestido 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 Tráfego 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 Frente 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 Eutrónico 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 Voa 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 Bilhete Bilhete Senhor Senhor Tamanho Tamanho Proprietário Proprietário Vestir Vestir Tráfego Tráfego Frente Frente Eutrónico Eutrónico Voa Voa Um negócio Um negócio Girganta 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 Ausente 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 Questão Motorista 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 Inseto 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 Honesto 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 Saltar 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 Acima 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 Dinheiro Dinheiro Nublado 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 Garganta Garganta Ausente Ausente Questão Questão Motorista Motorista Inseto 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 Acima Dinheiro Dinheiro Nublado Nublado Novo 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 Frio 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Relatório 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 Saúde 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 Homem Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de negócios Excelente 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 Impressionar 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 Parede 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 Buraco 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 Novo Novo Frio Frio Desenho animado Desenho animado Desenho animado Relatório Relatório Saúde 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 Homem de negócios Homem de negócios Excelente 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 de Caratan Ä�로 Boa Mr. oso Buraco Suave 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Fresco 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 Respeito 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 Nós 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 Pintura 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 Parece 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 Opinião 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 Cuidado 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 Canto 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 Suave Suave Nave espacial Nave espacial Fresco Fresco Respeito Respeito Nós 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 Pintura Pintura Parece Parece Opinião 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 Cuidado 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 Canto 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 Tumscópio 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 Esquerda 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Caro 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 Retorna 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 Manhã 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 Clique 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 Relaxar 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 Flutuador 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 Loja 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 Longe Telescópio 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 Esquerda 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 Telescópio Caro 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 Retorna 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 Manhã 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 Clique 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 Relaxar 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 Flutuador 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 Longe 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 Postar 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 Estar 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 Luta 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 Objetivo 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 Milho 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 Chivoso 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 Mover 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 Rocha 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 Mover 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 Baixa Baixa Pustar Pustar Estar Estar Luta Luta Objetivo Objetivo Milho Milho Chevoso Chevoso Mover Mover Rocha Rocha One egg de neve One egg de neve Baixa Baixa Tock 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 Voluntário Voluntário Lembrar 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 Cheio 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 Grafic Gráfico, 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 dragão, dragão, dragão. Pinista Pinista Neve 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 Rabo 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 Obrigado 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 Toque 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 VOLUNTÁRIO VOLUNTÁRIO LEMBRAR LEMBRAR CHEIO GRÁFICO GRÁFICO DRAGÃO DRAGÃO PINISTA NEV NEV RABO RABO OBRIGADO 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 DRAGÃO DRAGÃO DRAGÃO